O que é uma análise de fertilidade do solo e para que serve isso? A análise de fertilidade é feita em um laboratório especializado. Ela quantifica, ela te mostra em números quanto de cada nutriente que a planta precisa que já tem ali no seu solo. O resultado vem de um laudo, como esse daqui que eu estou te mostrando. E para cada amostra de solo que você enviou, vai ter um valor ali do pH, dos macronutrientes, fósforo, enxofre, potássio, cálcio, magnésio. Acidez em potencial, matéria orgânica, micronutrientes, você pode pedir também, que vai estar mostrando quanto que tem de boro, cobre, manganês, zinco. Então, para cada mineral analisado vai ter a indicação da análise que foi feita, porque isso varia de estado para estado. As unidades de medida, o custo de uma análise dessa, de uma amostra, varia entre 50 a 80 reais. Mas para que serve isso? Isso é usado para calcular a recomendação de adubação. Quanto de adubo que eu preciso colocar na terra para produzir a cultura desejada. Com isso daqui em mãos, você me fala, eu quero plantar alface, tomate ou laranja, no sistema convencional, no sistema orgânico. Aí um técnico agrícola ou uma agrônoma como eu, vai e calcula quanto de adubo ou adubos que você precisa colocar para atingir aquela produtividade que você deseja. Então, essa é a marcha da recomendação. Mas o que eu vejo que está acontecendo e que eu recebo muita mensagem quase todos os dias de pessoas me procurando. Por quê? Fizeram uma análise, mas agora não sabem o que fazer com ela. Então, gente, depois que você fez essa análise, precisa interpretar e calcular essa adubação. Quem faz isso são os técnicos agrícolas e o engenheiro agrônomo. Então, agora você precisa, sim, arrumar um consultor que te dê assistência. E isso é cobrado, claro, o valor disso varia, depende do profissional, da cultura, da área. Eu tenho colegas que cobram de mil e outros que chegam a cobrar 10, 15 mil o valor de uma recomendação para uma cultura. Numa horta doméstica, a gente tem uma grande diversidade. A recomendação, ela varia com a cultura. Então, aqui numa horta, eu preciso calcular qual que é a recomendação para alface, para o pimentão. Então, isso daí vai acrescentando os custos, né? Colher o alface, vai repetir a adubação? O que eu tenho que repetir? Tudo? Só o esterco? O que eu tenho que repetir? Aí liga para o agrônomo para perguntar, não é assim? Então, para a escala doméstica e a maioria dos pequenos produtores, fazer uma análise para fins de recomendação, chega a ser inviável pelo custo de ter que contratar esse consultor. E se você for contratar, antes de fazer análise, entre em contato com esse consultor para ele te ajudar a orientar na amostragem de solo e o tipo de análise, tá? Eu também sou produtora doméstica e produzo nessa área aqui desde 2017. E mesmo sendo agrônoma, para mim aqui é inviável ficar mandando amostra para o laboratório, esperar voltar resultado, ficar calculando recomendação a cada novo plantio. Então, eu precisava de algo prático que eu pudesse. Vou plantar alface? Olhei lá quanto de adubo que eu tenho que colocar por metro quadrado? Pronto, vou lá adubei. Uso o meu tempo para plantar, para cuidar, para colher. Mas isso não existia, né? Então, aos poucos, baseado em manuais de recomendação de adubação, que mostram o quanto que cada hortaliça precisa, eu fico calibrando as doses, buscando recomendação que fornecesse o que as plantas precisam dentro de um valor médio e que eu conseguisse fazer, ainda aos poucos, um ajuste fino, treinando a minha percepção sobre o ambiente, as plantas, a terra, as daninhas, as pragas, as doenças, elas são indicativos da fertilidade, da nutrição da planta. Então, se você souber ler o ambiente, você consegue identificar o que falta e corrigir. Então, eu tive que trocar os números das análises pela prática da observação. Então, existem essas duas formas da gente quantificar os adubos, quantificar o que você precisa colocar para produzir bem. E você, qual que é o mais viável para você? Pagar um consultor ou aprender a ser o seu próprio consultor? Pagar um consultor ou problema? Obrigado.